Fala, galera! Boa noite! Estão por aí? Cadê todo mundo? Aê! Achei que eu tava sozinha aqui Achei que eu estivesse sozinha por aqui Boa noite! Rederneck Eu nem sei como fala Se é assim mesmo Boa noite, Felipe! Boa noite, André! Que bom que vocês estão aí Eu atualizei o chat e ninguém respondeu Eu falei, nossa, ninguém quer falar comigo hoje Boa noite, Fred Boa noite, galera Como é que vocês estão? Como é que passaram a semana? Como é que foi? Jogaram? Domingo? Começou o WCUP, né? Boa noite, Matheus! Seja bem-vindo! Tá rolando... Desculpa, tá rolando o BSAP também, né? Não consegui ir Eu comecei a fazer uma pós-graduação Tô fazendo um curso também no SENAC Aí eu acabei não conseguindo ir Nossa! Tem pouca gente, né? Hoje Acho que o assunto não... Não interessou muito a galera, né? É um assunto... É um assunto meio... É meio não, é básico, só que é... Não é tão fácil quanto parece, né? A gente vê aí muita gente atolando O stack todo, né? Muitos blinds Em algumas situações que não são necessárias, né? Então, saber controlar o pote Apesar de ser uma estratégia básica É uma estratégia muito importante Que em algumas situações A gente vai perder, né? Não tem como Não tem como a gente Cravar um torneio sem perder nenhuma mão Em algumas situações nós vamos perder Porém, o ideal O controle de pote Vem justamente pra gente Escapar dessas situações Perdendo o mínimo possível E não se colocando em situações Das quais talvez Nós estejamos ganhando Mas temos que foldar Por ter abusado um pouco Dessa estratégia Não ter jogado da melhor forma O pessoal está vendo o jogo do Brasil Brasil e Colômbia, né? Eu vi Ouvi alguma coisa Mas não assisti Eu, pra falar a verdade Eu não gosto muito De assistir jogo da seleção Eu gosto de jogo do Corinthians Alguns jogos Eu gosto muito do Real Madrid Então, de vez em quando assisto Mas não tenho acompanhado Nem futebol ultimamente Tenho estudado bastante Valeu, André, por perguntar Eu preciso ir na outra delegacia agora, né? Levar as provas, né? Entre aspas O material que eu tenho Que eu consegui Os prints, né? Dos quais não fui eu que Que escrevi, né? Aí eu vou Separei já o material Preciso ir até lá Pra levar e ver como vai ser, né? O inquérito Não sei como funciona Na verdade Eu nunca Tinha ido à delegacia Então nem sei o que fazer Eu vou levar lá Os documentos que eu tenho E ver o que vai acontecer Porque eu não tenho Informação nenhuma, na verdade Não faço ideia De como vai ser Mas o importante é que Eu tô indo atrás, né? Segundo a primeira delegacia Que eu fui Eles falaram Que vão tentar ver Se o Neteller Consegue devolver o dinheiro Para as pessoas, né? É difícil Porque É virtual É Quem transferiu Transferiu Por É Vontade própria, né? Não foi Pressionado Porém Por uma conta Inexistente, né? Ou seja Se existe a conta É Se eles conseguiram Se a pessoa conseguiu Pegar o dinheiro, né? Ter uma conta ativa Significa que ela teve Os documentos verificados E isso é É De Responsabilidade Da Neteller, né? Então Não sei como vai acontecer, né? O cara falou Que nunca tinha Ninguém tinha ido Até lá Com esse tipo de Caso Então ele não sabe Como vai ser Vamos ver na outra delegacia O que vai acontecer, né? Boa noite Catruca One Sejam bem-vindos Eu perguntei isso Eu não sei Ah Sobre WCUP Hoje eu tava jogando Inclusive eu tava com a esperança De que o tema da nossa aula Fosse mudar É Tinham dois torneios bons Eu engatei no primeiro Que era o 55 Progressive Que eu Eu caí por volta das 6 da tarde Então Por isso também Eu não assisti ao jogo Não vi nada Nem sei quanto tá o jogo Se o Brasil tá ganhando Ou perdendo Nem faço ideia Aí se Tivesse bem Eu ia ver se dava pra gente Acompanhar a reta A reta não Porque ainda tem muita gente Mas acompanhar Fazer uma live session Do torneio Do WCUP Mas infelizmente Eu acabei caindo Então vai ficar pra próxima Ah, um a um Matheus tá falando Beleza, então Boa noite, Malu Corvo Lunar Boa noite Souza Campos Jonathans Sejam bem-vindos Boa noite Eu fiz já o home game Algum de vocês aí Manja sobre Sobre organização Sobre como fazer lá o home game Porque o que acontece Eu criei em 2014 Home game E Eu não sei Se eu consigo colocar A senha no torneio Vocês sabem disso Eu mudei a senha De inscrição Só que já tem Algumas pessoas inscritas No meu home game E eu acredito que Quando eu crio um torneio Eles recebam os e-mails Falando do torneio Como eu tô muito tempo Sem usar Sem fazer Torneio Acho que não vai ter Muita repercussão Mas pra Pra gente restringir Só pra galera daqui Talvez fosse legal A gente colocar uma senha No torneio Mas eu não consegui achar Então eu criei o torneio Depois no final da aula Eu falo um pouco mais Sobre isso Tá É Ah, já são 7 e 6 Acho que já dá Pra gente começar Pra não atrasar muito Como da última vez Na última aula A gente ficou aqui 3 horas falando Eu achei interessante Que mais tarde Teve mais gente assistindo De repente Eu não sei pra vocês Mas pra mim É indiferente o horário Então de repente A gente pode Colocar um pouco mais tarde Se for viável pra todo mundo Eu posso ver lá Com o pessoal da Intel Se conseguem mudar Porque eu percebi Que a noite mais tarde Tinha mais gente assistindo Aqui com a gente Meuzo 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 Boa noite É, então bora lá galera Como eu tava falando O pot control É uma estratégia básica Porém muito importante Então Algumas coisas Que nós vamos falar aqui Algumas pessoas Já devem aplicar no jogo Porém como eu falei A gente tem que começar do zero Entender os conceitos básicos E consolidar bem Pra gente poder avançar Nas estratégias intermediárias E avançadas Beleza Então vamos lá Hoje o tema da aula É esse daí É controle de pote Então Manipular e ajustar O tamanho do pote Levando em consideração A força relativa da mão A gente chama de controle de pote Ou pote control Como eu falei Eu tô traduzindo aqui As coisas E colocando da forma Que a gente tá mais Habituado a falar A galera que joga Tem o hábito De falar já em inglês E isso é bom Porque a gente já Se familiariza Com qualquer lugar do mundo Onde a gente for A gente vai saber os termos E vai conseguir entender Pra quem manja de inglês Tem muito material em inglês Então mesmo pra quem Não entende muito Só de passar o olho Já consegue entender Sobre o que tá falando Porque a nomenclatura É igual Boa noite Claudio Seja bem vindo Então é isso Pote control É você manipular O tamanho do pote Levando em consideração A força relativa Da sua mão Isso é controle de pote Força relativa da mão Eu até coloquei aí embaixo Lembrando que a força relativa Da mão É medida em relação Ao range do oponente A gente já falou mais Sobre isso Em uma outra aula Sobre os conceitos Fundamentais do pôquer Então pra quem quiser Entender um pouco mais Um pouco melhor Sobre força relativa Força absoluta É equidade Enfim É legal que assista Essa aula Porque a gente ficou Uma hora só falando disso Então aqui é mais Pra gente lembrar Assim o que que é Então ela é medida Né Em relação ao range Do oponente Então é a força Da nossa mão Em relação ao range Do oponente É Então Quanto mais tight For o nosso adversário Mais forte Tem de ser a nossa mão Né Pra gente jogar Um pote grande Contra ele Então contra É Não que contra Adversários mais Luz A gente vai jogar Qualquer coisa Não é isso Mas o nosso range Contra adversários Luz A gente acaba Jogando um pouco Mais mão Porque O range dele Mediano Mediano Vai ser bem ruim Porque ele joga Só as mãos Com equidade Muito forte Né A gente já viu Isso também Sobre Nessa aula De conceitos Fundamentais Boa noite Rodin Boa noite Antunes Sejam bem vindos Então é isso aí Pote control E controle de pote Né É A gente Mede Levando em consideração A força relativa Da nossa mão Contra o range Do nosso oponente Então quando a gente Joga mãos Na verdade Não é mãos Marginais Mãos Com uma equidade Com uma força Não tão Grande O ideal é que a gente Faça Com que o pote Não fique muito grande Então como que a gente Vai controlar isso Ao invés de você Por exemplo Se betar Você pode dar check call Em algumas Em algumas situações Você pode dar check atrás É Apostar menos Ao invés de apostar Meio pote Aposta 35% Existem várias maneiras A gente vai ver Alguns exemplos Mais pra frente Tá É A ideia É claro Que a gente consiga extrair Mesmo dessas mãos Que não tem Uma força Muito grande Né Uma equidade Muito grande Uma força relativa Muito grande Que a gente consiga extrair O máximo Que aquela mão permite Isso é muito importante Tá Porque eu já vi Algumas situações Inclusive o meu namorado Tá começando a jogar agora Ele jogou bem pouco Eu tô começando a explicar Algumas regras pra ele E teve uma mão Que ele jogou Que ele não tem Nesses conceitos Nenhum dos conceitos básicos É bem firmado E O pote tinha É Mil e duzentas Fichas Ele apostou Cento e vinte Então Ele tinha uma mão Que não era muito boa Ele apostou De acordo com A força da mão dele O que ele intuiu ali Que ele achou Que aquela mão Valesse a pena Só que era um valor Tão significante Que ele não Que uma mão pior Do que a que ele tinha Pagaria um pouco mais Que aquilo Então ele não extraiu Tudo que ele podia extrair Daquela mão Certo Sousa Campos Você considera Nessa linha de pensamento Um limpe Então Sousa Não sei se você Viu algumas aulas Nossas O que acontece O limpe Durante muito tempo Foi Não abolido Mas Muito criticado Tem muita gente Que até hoje É contra os limpes Enfim Falam que limpe Quem dá limpe Quem apenas paga O valor da aposta É dom Que não sabe jogar Eu costumo usar o limpe Em algumas situações Eu aprendi No sambatinho Algumas situações Interessantes E eu acho que isso Cabe sim Pra gente falar Numa aula De repente Só disso Porque é uma linha De raciocínio Bem grande Pra controlar o pote Na verdade A ideia aqui Da nossa aula É no pós-flop Tá É pré-flop A princípio O ideal É que a gente Sempre jogue De forma agressiva Ou seja Que a gente Sempre jogue Dando o raise Apostando Pré-flop Antes de ver as cartas Em regra geral É o ideal Que a gente Sempre entre Numa mão Dando o raise Porém Em algumas situações Bem específicas Eu utilizo o limpe Mas em geral Eu não gosto Como eu disse Só em situações específicas E a gente vai falar Em alguma aula Sobre isso também Tá Então aqui A gente já falou É a princípio Aqui Tem muito slide Com texto Tá galera Eu deixei os exemplos Pro final Então se ficar muito maçante Ou tiver chato Ou vocês não estiverem entendendo Vocês podem perguntar Pra mim Eu fiquei bastante tempo Com a força Com a força da nossa mão E com a maneira que a mão foi jogada Isso é muito importante Se o cara deu raise Se o cara Tinha que raise Como a gente falou A ação do cara A ação que o nosso oponente Toma Também define o range dele E como a gente E como a gente está vendo aqui Não só aqui Mas em todas as aulas É muito importante Que a gente tenha Ideia do range Do nosso oponente O tempo todo Antes do flop No flop No turn E como ele A ação que ele toma Durante a mão Se ele dá check Ele já não vai ter Algumas mãos De acordo com o que a gente acredita Se ele tribetou Preflop Algumas mãos já A gente tira do range dele Então isso é muito importante Levar em consideração Também a ação que ele toma Porque o que acontece Como eu coloquei aí E eu já tinha comentado antes A gente não quer atolar Todo o nosso stack Que normalmente Principalmente Em começo do turnê A gente está lá 60 blinds Em alguns turnês Até 100 blinds Com top pair Um kicker mediano Em algumas situações A gente vai atolar Um top pair Que um kicker não muito bom Quando Por exemplo O nosso oponente É um jogador Que está dando raise Em todas as mãos E está pagando Com Com Um monte de coisa Com último par Com par de dois Mas isso Esse tipo de perfil É muito difícil Tem os locks Lá que vocês falam Que encontram no bout builder Então de repente Lá no bout builder Você vê que o cara Está pagando Com qualquer coisa Você tem um Mais de nove Sultad De repente Contra aquele cara Específico Seja bom Mas em geral A gente não vai atolar Uma mão Que não tem uma força Muito grande Que não tem uma equidade Que não tem uma equidade Muito forte Ou se a gente está lá Com 15 blinds Com stack efetivo Baixo Sendo nosso A gente acaba atolando Esse tipo de mão Mas em geral Com 100 blinds No jogo Que não é turbo Que a gente está conseguindo Jogar aos poucos A gente não quer atolar A gente atola Mãos com flush Trinca Em algumas situações Full house Com jogos Com equidade Com jogos formados Maiores Do que um top pair Com kicker mediano Com kicker baixo A gente tende A não atolar Por que Renata Que a gente tende A não atolar Porque dificilmente A gente vai tomar Call de uma mão Pior que essa Então se a gente está lá A gente tem 60 blinds A gente tem Mais de 7 A gente abriu O cara Tribetou a gente Preflop Se eu der a win Eu tenho 60 blinds Se eu der a win Ele não vai me pagar Com uma mão pior Que a Ais e 7 Certo? E eu vou Ah, mas Renata Eu posso fazer isso Por blefe Eu vou fazer ele Foldar algumas mãos melhores Tudo bem Mas vale o risco De você atolar 60 blinds Para fazer ele Foldar de repente Um Ais e 10 Qual a relação Do pote Com o seu stack Sabe? Você vai Apostar Arriscar 60 blinds Para ganhar ali 7 blinds Não vale a pena Né, galera? Então É muito importante isso Porque eu vejo Muita gente Se envolvendo Nesse tipo de situação No começo do torneio Em torneio ao vivo Também, tá, galera? Não é só Não é só Um Ais não Eu mesmo Já fiz isso Teve um torneio 6 max Do Do BSAP Até comentei aqui Na nossa aula De 6 max Que eu caí Na segunda Terceira mão Que eu joguei Eu atolei Todo o meu stack Num overpair Sabe? E foi Uma falta de atenção Foi isso Eu não Não levei em consideração O controle de pote Eu simplesmente Achei que minha mão Era melhor E não analisei mais nada E o que aconteceu? Obviamente Ela não ia me pagar Com a mão pior E eu caí Então é muito importante Que a gente entenda isso, tá, galera? E algumas vezes A gente vai se deixar blefar Que é o que a gente fala Pô, mas e se ele estiver blefando? Se estiver blefando, parabéns Eu não vou arriscar Todo o meu stack Eu não vou arriscar Nem a sobrevivência No torneio Pra ganhar 7, 8 blinds, tá? Então é muito importante Que a gente entenda isso E que a gente coloque em prática Que é o mais importante, né? Então, em geral As mãos medianas Que são ali O segundo par Que você acerta Ou um top pair De repente Mas com o kicker ruim Sabe? Aquelas mãos Que você não tem muita certeza Se ela é muito boa Normalmente ela não é Então esse tipo de mão É... A ideia é que a gente controle o pote Que a gente jogue small ball Que foi o que o Souza falou Que a gente Dê um check Que a gente consiga analisar isso Mais pra frente Que vocês vão entender melhor Eu tenho os exemplos Mas que a gente Não aposte 70% 70% All in Sabe? É isso que a gente Tá falando Tenha cautela A ideia é que com mãos Com uma força relativa Não muito grande A gente busque potes pequenos Tá? Isso é legal Também Pra gente Prestar atenção no bad size Né? Tamanho das nossas apostas Com o tamanho das nossas apostas Nós podemos fazer Essa estratégia de pote Control tranquilamente Porque como a gente viu Inclusive na aula de bad size Né? Na básica Na maioria das vezes As pessoas não estão Prestando atenção Que na mão lá Que você jogou A 10 minutos Você apostou meio pote E agora você tá apostando 30% Ele não tá prestando atenção nisso Então Você pode manipular isso A seu favor Se você tem de repente Você quer apostar Mas você não quer apostar muito Porque você acredita Que sua mão não seja muito boa Aposta um pouco menos Lembrando sempre De avaliar O range do oponente Né? Também Isso é muito importante Se você acredita Que ele vai te pagar Com uma mão pior E se o flop tá favorável Você pode manipular também O tamanho da aposta Então quando temos Uma mão boa A gente quer ser pago Em várias streets O que quer dizer isso? Quando a gente tem Um eyes eyes Por exemplo A gente quer Que o cara pague a gente Pré flop No flop No turn E se possível No river Certo? Normalmente Ou quando a gente Trinca no flop A gente quer que ele pague As Três streets Certo? Mas quando a gente Tem uma mão Não muito boa Tipo um segundo par Ou um par na mão Um terceiro par Se tem par de cinco Tem duas cartas Mais altas que o cinco Esse tipo de coisa Como que a gente vai jogar? Então a gente A gente já não quer Que ele pague As três streets Certo? Porque na maioria Das vezes Ele não vai pagar Com uma mão pior Que par de cinco Então é importante Que a gente entenda Como que ele tá jogando Qual é o range dele Pra gente saber Como vai jogar As nossas mãos Então quando a gente Joga contra um jogador Luso Que é um jogador Um pouco mais agressivo Aliás Ele é bem mais agressivo Contra um jogador agressivo A gente pode apostar Apostar mais vezes Porque a força relativa Da nossa mão Normalmente é maior Contra o range deles Porque como a gente Já viu Um jogador tight Joga poucas mãos Luso Um jogador agressivo Joga uma gama De mãos maior Então contra esse jogador De repente Se você tem um top pair Com um kicker Não muito bom Contra ele De repente Você pode apostar No flop E no turn Ele vai te pagar De repente Com uma mão Pior que a sua Às vezes Tem jogadores Que pagam Flop Turn E river Com o segundo par Por exemplo Ou com o par de mão Que a gente fala Por exemplo Tem um as Rei E o cara tem Par de valete Na mão Às vezes ele não sabe Foldar Porque ele olha lá Mas eu tenho Par de valete Par de valete É muito forte Eu não vou desistir Então é importante Que você entenda O perfil Do cara Que você está Jogando contra Justamente para você Entender como você Vai explorar Se ele tem a capacidade De te pagar Mais de uma street Com uma mão Pior que a sua Certo? E aí galera Vocês estão quietos? Está tudo bem por aí? Acho que sim Então é bacana Que a gente entenda Que a gente Extrai valor Das nossas mãos Se o oponente Permitir Isso é muito interessante Sabe? É A gente entender É muito Isso é muito interessante Eu acho fantástico Assim desse jogo Que é O Akari Falou isso uma vez Que o ideal É que a gente Tente entrar Na cabeça Do nosso oponente Sabe? Tentar entender Como o cara Está pensando Então olha que interessante Isso A gente só consegue Extrair valor Da nossa mão Se o oponente Permitir que a gente Faça isso Então contra um Cara nítido Dificilmente A gente vai conseguir Extrair muita coisa Se ele não acertar Que é o que eu falei Em seguida Se ele tem uma mão fraca E a gente tem uma mão Muito boa Dificilmente a gente Vai extrair Flop Turn River Se a gente apostar Louco isso, né? É... A nossa mão pode ter Duas ou três Estritos de valor O que eu quero dizer com isso? Às vezes a mão Que a gente tem A gente consegue apostar No flop No turn Ou no flop No turn No river Mas se o oponente Tiver uma mão Muito fraca Mesmo que a nossa mão Vale apostar Não vai adiantar De nada Então por isso Que é importante Que a gente analise Gente, eu sei Que eu falo isso Toda aula Vocês devem estar De saco cheio Comigo Acho que quando vocês Me veem assim Em qualquer lugar Numa foto Aqui na aula Na minha fanpage Sei lá Vocês devem Olhar pra minha cara E ver escrito Analisem ranges Porque isso é muito importante Eu pego no pé de vocês Porque na minha opinião Talvez isso seja O mais importante No pôquer A gente Entender Como o nosso Como aquele jogador Com quais mãos Aquele jogador Tá fazendo aquilo É muito louco O Souza Campos Tá falando Difícil entrar na cabeça De mulher Dá Sei lá É difícil entrar na cabeça De qualquer um É muito difícil A gente conseguir entender Por isso que O pôquer É um jogo de foco É muito importante Que a gente tenha foco Porque são muitas informações Que nós temos que levar Em consideração Pra poder tomar Uma decisão certa Não é fácil Jogar pôquer A gente que joga É difícil Pra cacete Se uma pessoa Nunca viu falar De pôquer Quanto tempo Ela vai demorar Pra chegar aqui Sabe Eu sei que a gente Tá na caminhada Ainda tá começando A aprender A gente olha os caras Lá na frente Que são muito bons Mas a gente também É muito bom Pra gente entender Isso Sabe Conseguir aplicar É difícil Gente É Tem que estudar Bastante Tem que aplicar Isso Então Se vocês falarem Renatinha O que você acha Que é mais importante Você estudar no pôquer Tudo é claro Mas pra mim É range Porque é baseado Nisso que a gente Toma todas as decisões Também Sem isso A gente ficar Se a gente tiver Todas as outras coisas Todas as outras informações Mas não tiver o range De nada serve Na minha opinião Tá Então Isso é muito importante Se a nossa mão For boa Mas o range Do oponente Aquele bordo lá Não tem nada a ver Com o range Do oponente Não vai adiantar Minha mão tem valor Não vai adiantar Ter feito flush No flop Se o cara Não acertou Nenhum par O cara não Tem nenhum flush draw O cara não tem Absolutamente nada Eu não vou espreinar Então é importante Que a gente analise O range dele Pra gente saber Como vai jogar A nossa mão também Que é o que eu coloquei aí Pensemos sempre Em range Do oponente Com o tipo de mão Que ele vai pagar a gente Então a gente olha lá Um cara loose Em quais mãos Aquele cara Normalmente joga Por isso que é importante A gente sempre Ficar de olho Nos showdowns Mesmo quando a gente Não tá envolvido na mão Pra gente entender melhor O range Daquele oponente Também Então se o cara É mais loose Ele acaba jogando Mãos mais intermediárias Ali Ele não joga só Mãos muito boas Tipo Pais e damas E rei e dama Broadways Que são as cartas altas Pares altos Ele joga Aquelas na ipadinha Ali do meio Sabe Que tiozão de live Gosta de jogar Então tipo 7,6 Sultrude Até o tight Também joga Mas 5,7 Ele joga tudo Então se bate Um flop No qual Aquela integração De mãos Tem muito a ver Com o range Dele A gente vai conseguir Extrair Se a gente acertar Alguma coisa Se a gente tiver Uma mão boa Gabriel Delenda Você já deu aula Ou vai dar Sobre range Tipo Cada posição Na mesa E quais mãos Abrirem Cada posição Quais mãos Tribetar E etc Primeira vez Vendo a aula Aqui Nem sabia Que tinha aula Então seja Bem-vindo Gabriel As nossas aulas Aqui comigo Nosso encontro Na verdade Para mim Não é aula É encontro Porque vocês A galera aqui Me ensina Muita coisa também Então é uma troca De experiência Aqui Todo dia Terça-feira Às 19h Comigo E às quartas Feiras Às 19h Também Com o Marcelo Tempo Livre Amanhã vai ser aula Ele vai jogar ao vivo Cash Game E vai trocar A ideia com vocês Se eu já dei aula De range Demos sim Temos essa aula Não lembro qual aula é Mas tem Se você quiser assistir Tem disponível No meu canal No Youtube Que é Xtinhax E tá O nome da aula Tá É Provavelmente Tá Range Eu não lembro exatamente Qual o nome Mas tem lá A aula sim É uma dos É uma dos Começos Falando sobre As Posições Qual range De abrir Qual range Que a gente Costuma abrir Essa talvez seja A primeira aula Depois tem Uma outra aula Falando especificamente Sobre range Que é muito boa Assim Que eu gosto Bastante de falar disso Eu acho que é muito Esclarecedora Para quem está começando Sobre tribete Vai ser A próxima aula A gente vai A próxima terça-feira Vai ser sobre Discussão de mãos Então tem o fórum Da Intalipoker E a galera Posta a mão Lá de torneios E na próxima aula A gente vai discutir Aquelas mãos Na outra semana Que é a terceira aula Do mês Vai ser justamente Sobre tribete Então Se você quiser assistir Você vai ser bem-vindo Tá bom É O Souza está falando Parabéns pela sumidade Que isso Souza É como eu falei Está todo mundo aprendendo O pôquer Ele é cilíndrico Hoje o que todo mundo faz Daqui a dois anos Já vai ser obsoleto E a galera muda As pessoas mudam Então Quem sou eu? Você e o Tempo Livre São gurus E apesar de estarem Estudando e jogando Muitos jogos Os conselhos e visão Que vocês estão fazendo O meu jogo Melhorar rapidamente Que bom André É muito legal isso É Só o fato de você Começar a pensar Discutir Né E ouvir Outras pessoas falando Faz com que a gente evolua Né É Isso é o que eu mais sinto Falta de Jogar num QG Porque eu estou jogando De casa Né E é meio Desmotivador Porque eu não tenho Com quem discutir mão Discutir mão É uma das formas Mais didáticas Na minha opinião De se evoluir No jogo Porque quando a gente Estuda em casa Sozinho Ou a gente assiste a vídeos A gente não tem Essa troca de experiência Né E quando você discute Uma mão Você comenta Uma mão sua Para alguém E a outra pessoa Fala outra coisa Que de repente Você não tinha pensado Dar uma outra visão Né De 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 jogar aquela mão Porque no pôquer Normalmente é difícil Uma situação Na qual Existe uma regra Uma forma correta Existem às vezes Várias maneiras De se jogar Uma mão Então é legal isso Então o máximo Que vocês puderem Discutir mãos Manda bala Discute É Renatinha Me desculpe Mas por favor Fale de novo Só o conceito Do que é Rende O que significa Rende rapidinho Pode ser Valeu Corvo Lunar Renata Todas as aulas Vão para o YouTube Tem dias que não dá Para ver ao vivo Vai sim Corvo Normalmente eu posto As aulas lá no YouTube Nas quintas-feiras Tá Então depois Na sexta-feira Com certeza já tem A aula de hoje Já deixo baixando Né Que às vezes demora um pouco E eu posto Na Na quinta-feira Então tem todas as aulas Lá sim Vamos lá Pepeu É o seguinte Rende É o que a gente acredita É o leque de mãos Do nosso adversário Então por exemplo Eu tô jogando contra você Eu dou Eu tô lá no botão Ninguém entrou na mão Eu tô no botão Aí eu dou raise Você tá no big blind Aí você Só paga no big blind Quando você só paga no big blind Eu já penso aqui O Pepe Com quais mãos Eu acredito Que o Pepeu Vai só pagar Estando no big blind Aí eu penso Ah, pares pequenos Algumas cartas Sulta de conector Tipo Oito e sete Sulta De dar uma valete Sulta E aí eu vou lá Colocando Pensando Certo? Aí por exemplo Mesma situação Ninguém entra na mão Eu tô no botão E dou raise Aí você tá no big blind Só que daí Em vez de você pagar Você me tribeta Você dá re-raise Você aumenta mais ainda A aposta Aí eu já vou pensar Com quais mãos Eu acredito que o Peu Né? É Pepeu Vai me tribetar Ai, ai Rei, rei Dama, dama Vala, vala Aí eu vou pensando Aí algumas mãos Eu não acredito Que você vai tribetar Por exemplo Par de sete Par de seis Par de cinco Eu acredito que com essas mãos Normalmente você daria a cova Você não tribetaria Então aí eu vou formando o range Que são as mãos Que eu acredito que você possa ter tomado aquela ação E daí no flop Aí eu penso lá nas mãos Aí no flop Vai bater as três cartas Dependendo da sua ação Se você vai dar check Ou se você vai continuar apostando Dessas mãos que eu pensei antes do flop Eu já vou eliminar algumas Assim sucessivamente No turn E no river Até que no river Vão normalmente ter ali pouquíssimas mãos Pra eu analisar Então range é isso Basicamente range nada mais é do que As possíveis mãos que o oponente pode ter Isso é muito subjetivo, né? Porque cada um tem uma percepção diferente Então como eu falei Pra você ter certeza do range A gente nunca vai ter certeza do range, né? Do oponente Mas como a gente adquire essas informações? De olho nos showdowns Então quando você tá jogando lá uma mão Você fica de olho lá Ó, fulano aqui Deu limpe E quando ela deu limpe Teve showdown, chegou na mão Ela tinha Ai-sais Então No range de limpe dela Tem ai-sais também Entendeu? Pra você entender melhor É bacana que você assista a aula de range Porque lá tem um exemplo de uma mão Que a gente pega ela pré-flop E vai fazendo essa análise até o river Então vai ficar bem mais claro Pra você compreender, tá bom? Depois no final da aula Eu procuro lá rapidinho E coloco aqui no No chat Beleza? Então A gente já falou sobre isso aqui? Não, né? Pepeu, eu tô falando Que entender É tipo É tipo a força Que a pessoa pode ter Valeu Era isso que eu imaginava Sempre Eu observo os oponentes Então É importante Pepeu É muito importante isso Galera Não Pra todo mundo, tá? Tem gente que joga muito tempo E tem essa mania Que Que não é legal Colocar o cara Em uma mão só Nenhum jogador Tem uma mão só, tá? Todos os jogadores Tem um range Que ele faz aquilo Então O que eu tô querendo dizer Isso Quando ele dá raise Ele não vai dar raise Só com as e rei Ele vai dar raise Com as e rei Com as e as Com dama-dama Com rei-rei Entendeu? Então É um leque De possíveis mãos Tá? É muito difícil A gente colocar o cara Numa mão específica Ah Ele tem raise e rei É muito difícil Eu só vi o negriano Fazer isso Desculpa Mas eu sou negriano Team Então Mas com Com o tempo Você Quem treina bastante Tem uma análise De range Muito boa Consegue sim Chegar mais facilmente A uma mão específica Do jogador no river Mas é muito difícil Bom Então Como eu disse aí É muito importante A gente entender Como o jogador Pensa Entender Qual é o range Daquele jogador E do range Dele Com quais mãos Ele vai pagar a gente Né? Que é aquela regrinha Básica lá Do valor e blefe Pra quem não assistiu Tá lá em conceitos Fundamentais A nossa aula Também no youtube Tá? De conceitos fundamentais Do poker Que é valor e blefe Que normalmente A gente aposta Por valor Que é quando A gente quer Que o oponente Pague a gente Com uma mão Pior que a nossa Ou por blefe Quando a gente Quer que o oponente Desista De uma mão Melhor que a nossa Certo? Que é o conceito De valor e blefe Então após decidirmos Que a nossa mão Vale, né? Apostar em duas streets Ou seja No flop No turn No turn No river Ou três Enfim É importante Que a gente entenda Em qual delas É melhor apostar Se é melhor dar check No flop Às vezes o bordo Como a gente já viu Também em textura De bordo Às vezes o flop Lá Tá totalmente Fora do range Do cara Às vezes tem uma Carta lá Tipo dez Dois E cinco De naipes Diferentes Então você sabe Que se você apostar Dificilmente Ele vai pagar Né? Porque não conecta Nada Não tem um draw Pra de repente Ele ter um draw Ali e pagar Pra ver se acerta Então Em algumas situações É melhor a gente Apostar no turn No river Da check No flop Isso a gente vai Como a gente vai Decidir isso Fazendo A interpretação Da ação Que rolou Né? Antes do flop Do range Do nosso oponente E Da textura do bordo Beleza? Então a gente vai fazer A integração disso Como a gente já tá Aí aprendendo Nas outras aulas Pra poder decidir Se a gente vai apostar Um não no flop Por exemplo Beleza? O mesmo se aplica Quando pensamos Em apostar apenas No street Também Em algumas situações Por exemplo É... Você vê que o flop Sei lá Deixa eu dar um exemplo Beleza, beleza É... Em algumas situações Por exemplo Quem joga com Rodem Energy Com Poker Tracker Você vê lá Que o cara Folda muito Pra se bet Então você tem Uma informação Que quando ele paga Uma aposta No flop Normalmente Ele acertou Alguma coisa Aí você vê Você... Como você sabe Que ele folda muito Quando tem uma aposta No flop A gente já viu Que em média A gente acerta O flop Cerca de 30% Ou seja Nos outros 70% A gente erra Então é uma forma De explorar, certo? E a gente aposta Porque se a gente apostar 100% das vezes 70% normalmente A gente vai ganhar Então é lucrativo, certo? Então você vai lá E faz uma aposta No flop Porque aquele jogador Tende a foldar muito E ele paga Aí você vai olhar O stack dele E você vê Que ele não tá Tão grande assim E se você Continuar apostando Pra ver se de repente Ele desiste Dessa mão Que ele acertou No flop Você vai acabar Se comitando Ou seja Você vai acabar Apostando E em relação Ao stack Que ele tem pra trás A sua aposta É muito grande Então Por exemplo É uma situação Na qual É interessante apostar Uma vez só No flop No caso O Cláudio Tá perguntando Isso se aprende Treinando E jogando mãos E analisando Os adversários Em cada posição Até o stack Até o stack Do adversário Seu stack Tamanho do green blind Influência na ação É isso aí Cláudio É muito Complexo O poker Não é simplesmente Você olhar Suas cartas E ver se você Consegue formar Um jogo Você tem que Analisar Essas informações Que você Essas informações Que você citou O meu stack O stack Do oponente A posição Do oponente A minha posição A ação Né É Quantos blinds A gente tem Que é o stack É o flop Né Tamanho da aposta Perfil do jogador O range Então é uma combinação De fatores Que fazem com que A gente tome a decisão Isso se aprende Como Ó A gente Tá fazendo isso Agora Por exemplo Vendo vídeos Lendo artigos Eu prefiro Eu não Não sou muito Fã de ler Eu prefiro Eu assumilo Melhor a informação Assistindo vídeo Ou conversando Por isso que eu Indico sempre Você discutir mãos Com outras pessoas É muito legal isso Porque Você tem a ideia De uma outra pessoa Né Você vê como a pessoa Pensa Né Uma outra pessoa Não só A sua ideia Então jogando Também Por exemplo Vocês podem jogar Né Os torneios E coloca a mão lá No No fórum E aí a gente discute Aqui ao vivo Aí vocês vão ouvir A minha opinião E a opinião Da galera do chat Que é muito legal Né Que você vai ter a opinião De várias pessoas Isso é uma forma Muito boa De evoluir Então quem Joga Por favor Não tenha vergonha Coloca lá no chat Para a gente Para a gente analisar E trocar ideia Beleza? Então vamos lá É Dicas básicas Aí Top pair Né Com kicker fraco Ou second pair Que é o segundo par São mãos vulneráveis Certo? Aí eu coloquei um exemplo Aí Por exemplo No flop As 10 e 2 Um as e 3 As e 4 As e 5 Ou pares Tipo Menores que as Segundo par Que é o 10 Com qualquer kicker São mãos vulneráveis Então Que as vezes Antes do flop Tem uma equidade Muito boa Porém Após o flop Tem um valor relativo Não muito bom Em relação ao range Do cara Né Porque por exemplo A gente tem um par de rei É uma equidade É uma força Muito grande Antes do flop Porém Quando bate o as Ela fica fragilizada Por quê? Porque muita gente Joga com as Certo? Não significa Que o cara Vai ter as Mas no range Do cara Tem as Tem as Vários ases Né As Com kicker Com vários kickers Diferentes Então a gente tem que jogar Com mais cautela Certo? E outra coisa Que é muito importante É que a gente tome cuidado Quando a gente está jogando Com um cara Que é bom Com um cara Que consegue Perceber Que a gente está tentando Jogar o small ball Jogar o pote control Então A nossa mão Fica um pouco Fica fácil Né De identificar Então Ideal É sempre que a gente Tente jogar Mirar Né Tentar jogar Contra os jogadores Que são mais fracos E jogar contra os jogadores Que são bons Com mais cautela Porque eles Porque eles conseguem Ter uma percepção Mas é bacana Mas é bacana Também que vocês Comecem a se familiarizar Com as siglas Em inglês Né Dos naipes Porque na maioria Dos fóruns Na maioria dos artigos Não tem o desenho Do naipe Né Tem justamente A sigla dos naipes Em inglês Então é bom Que vocês Entendam também Tá Então aí É Eyes e dama O H Para quem não sabe É hearts Que é coração Tá Então copas Em inglês É hearts Então é É por isso Que tem o H Então nós temos Eyes e dama De copas No hijack Nós damos raise Para 220 fichas O big blind Pagou Tá Daí O total do pote Dá 490 O flop bate Rei de espadas Essa é spades Tá galera Então é Rei de espadas Dama De ouros D é diamonds Que é ouros Em inglês E seis De Paus Que é clubs Em inglês Por isso o C Tá Então é Rei de copas Dama de ouros E seis De paus Então a gente tem O que O segundo par Certo E a gente tem Posição A gente tem Uma vantagem A gente fala Depois do nosso Oponente Que ele é big blind Então Eu coloquei O invertido Na verdade O big blind Fala primeiro Então o big blind Deu check O que Que a gente Fez A gente Deu check Atrás Que é uma Situação Daquela Que eu Comentei Se a gente Faz Uma aposta Se a gente Aposta Um range Qual é o range Do cara É um cara Do qual a gente Não tem muita Informação A gente não sabe Se ele é um jogador Lose Um jogador Mais agressivo Ou se ele é um jogador Mais tight Tá legal Em geral As pessoas Não tendem A pagar No big blind Com mãos muito Fortes Tipo Dama-dama Vala-vala Rei-rei As-ais Então essas mãos A gente já tira Do range dele Porque provavelmente Se ele tivesse Ele tribetaria Vocês concordam com isso? Em geral sim Porém tem alguns reis Vocês não acreditam Que de repente Ele pode ter Rei-valete Rei-10 Rei-9 Rei-8 Tem, não tem? Tem 6-6 Por que não? Tem algumas damas também? Tem Só que a chance De ele ter uma dama É um pouco menor Porque a gente tem Uma dama na mão Certo? Mas tem dama também Se a gente decide apostar Em relação a essas mãos Que a gente acredita Que ele tenha Na maioria das mãos A gente vai perder Se a gente apostar A gente vai tomar Qual do que? Da maioria dos reis Certo? Algumas damas Podem pagar? Podem Mas são poucas Porque como eu disse A combinação de mãos Com damas São menores Porque a gente já tem Uma dama na mão E outra Vocês perceberam Que cada uma O Pepeu está perguntando Hoje nesse exemplo É o que mesmo? Eu mostrei A gente está falando Sobre controle de pote Pepeu Sobre como A gente deve jogar Algumas mãos Das quais A gente não tem Uma força muito grande A gente não tem Um jogo muito bom Tipo assim Um flush Um full house Uma quadra Então quando a gente Tem os jogos Que são Não tão fortes Como a gente joga Para a gente não perder Todas as nossas fichas Basicamente é isso Beleza? HJ significa Hijack Que é a posição Antes do cutoff Tá? É O hijack Cutoff Botão Small blind Big blind Tem uma aula Falando sobre isso Tá Pepeu Se você quiser assistir Lá no Youtube Uma das primeiras aulas Que a gente deu Foi sobre posições Tá legal? O Danilo está falando O check também pode Fazer ele blefar No turn Sim Exatamente Danilo A gente dá esse check Por Por quais motivos? Um As chances Da gente tomar Call de uma mão Pior Tem chance Mas a gente vai Mais tomar Call de mão Melhor Do que a nossa E Damos a chance Do nosso oponente Apostar Uma mão pior Que a nossa No turn Pode blefar Ou ele achar Que está ganhando Por exemplo Com o Dama Valete Pode ser Além disso O que a gente Não vai fazer aqui Inflar o pote Que é deixar O pote muito grande Porque se a gente Aposta no flop Pode ser Que a gente Queira apostar No turn De acordo Com a reação Do jogador Isso é controle De pote também Tá legal? Além da gente Deixar ele Blefar Se ele quiser Como o Danilo Falou E além de Proteger um pouco A equidade Da nossa mão Também Porque na maioria Das vezes Se a gente Aposta A gente Vai tomar Col Perdendo Claro que Vai tomar Col De mãos Piores Também Mas no range Dele A maior parte Tá de rei De trinca Tá legal? B10TV Jogo Jogo muitos torneios Freehold Em telepoker Torneios Que tem Dez mil Pessoas Mais ou menos Caraca Quando falta Umas quinhentos Eu sempre Saio Alguma dica Pra sobreviver Até a bolha O que acontece B10 O que eu acho? Um torneio Com mais pessoas Com tempo De duração maior É óbvio Que você vai passar Por situações Mais difíceis Então você tem Que sobreviver mais É bem isso mesmo É mais difícil Você chegar Com certeza Por causa das situações Meu O que eu Acredito que seja Muito importante Que você jogue Mão a mão Que você jogue Aquela mão Como se fosse a única Tá? Que você faça o melhor Naquela mão E analise todos os fatores De acordo com aquilo Isso de Chegar com 500 Mais ou menos E cair Eu teria que fazer Uma análise Mais apurada Do seu jogo Pra saber onde Exatamente De repente Se você tá errando Onde exatamente Né? Porque provavelmente Nesse tipo de estrutura Quando vai ficando Mais Com menos pessoas Acaba A estrutura Ficando um pouco Mais rápida E aí a tendência É que a gente Fica um pouco Mais short Que é o que acontece Com Sunday Storm Por exemplo Não sei se você joga É um torneio Que tem domingo Ele é deep Né? Ele começa Com bastante fiche Um blind alto Só que quando vai chegando Mais pro final Os blinds não vão Vão praticamente dobrando Então A média Assim pro final Do torneio São 20 blinds Que daí já começa A ficar turbo E quando fica turbo Né? A variança é maior Porque você tem Menos tempo Pra tomar decisão É O blind Já aumenta mais rápido Então você não pode errar Pode ser que seja isso Também, tá? Certo, galera? Então Bateu o flop lá Rei dama 6 Rainbow, né? Cada um com um naipe É E a gente resolveu Dar check Atrás Certo? Aí no turn Bateu um 9 de paus Então ficou Rei dama 6 9 Duas cartas de paus O big blind Decide sair Apostando Então foi É No flop A gente decidiu Dar check Atrás, né? O big blind Deu check A gente deu check Atrás E no turn Quando bateu o 9 de paus Ele decidiu Sair apostando Aí Então o que eu fiz Aí Não sei se vocês Estão conseguindo Enxergar bem Eu fiz uma análise Aí Do flop Da nossa mão Em relação As mãos, né? Que eu acredito Que ele possa fazer isso Em relação Ao range dele E olha Olha aí Quanto que deu A força da nossa mão Contra a força da mão dele, né? A equidade da nossa mão Em relação ao range Que eu acredito Que ele tenha A gente tá perdendo Certo? Então o que que a gente Tem que foldar Nessa situação? Desistir Mas aí Entra lá No que o Danilo falou Pô Eu dou check Eu posso induzir ele Ao blefe Então aqui O que que a gente Tem que analisar? A gente tem que analisar Se esse jogador Tem a capacidade De blefar Esse jogador é lose? Se ele for um jogador lose Esse range aí Que eu coloquei Já vai ser maior Vou colocar mais mãos Que são as mãos de blefe Que eu acredito Que ele vai fazer isso Sem chance nenhuma Ou com uma chance Muito pequena Mas Eu coloquei aí Levando em consideração Um jogador Que a gente fala Honesto Que é um jogador Regular Ele não é nem muito duro E nem muito lose Ele é mediano Então jogadores medianos Quando a gente entra Lá no torneio Por exemplo No free roll Então a média Desses jogadores Vai fazer isso daí Com esse tipo de mão Você leva também Em conta O valor da aposta No turn O Danilo está perguntando Com certeza Danilo Se for bem baixo Então Aí é importante Que a gente entenda O jogador Tá? É o que eu estou falando É Se eu já peguei Que o padrão Do cara É fazer baixo Quando ele não tem nada Se ele fizer alto Eu vou foldar Se ele fizer baixo Eu vou pagar Certo? Então por isso Que é importante Que a gente vê A análise anterior Do jogador Mas é Isso daqui É esse tipo De range Que eu coloquei É contra um jogador Mediana Aquela O X Que a gente falou Random Não é nem tight Nem loose Tá? Então aí Vocês conseguiram entender Galera Isso? Lembra que Na aula de range Eu mostrei pra vocês Aqueles programas lá Que a gente analisa A força da nossa mão Cuidado da nossa mão Em relação ao range Vocês entenderam isso aí? É o Gabriel Gabriel Você tá falando sobre Ele É uma estratégia Que você tá falando De range Fold E tal É Isso A gente tem que Analisar Outros fatores Como por exemplo Stack Tá? Tem uma aula Que a gente fala Só de stacks Como jogar cada stack Então É B10TV Essa aula Talvez seja legal Pra você assistir Duas aulas Que eu indico Pra você assistir É Que vai te ajudar A primeira É sobre Fases do torneio Tá? Como jogar No começo do torneio No meio No final Tem lá no youtube Tá? E a outra É o que fazer Com cada stack Tá? Que a galera Perde bastante Tipo O que eu faço Quando eu tenho 15 blinds Com quais mãos Eu devo jogar Como eu devo agir E isso é muito legal Tá? Com 20 blinds Se eu tô deep Tenho 40 blinds Como eu vou jogar Com qual range Então se você tiver um tempo Assiste essas aulas Que vão te ajudar bastante A de range Eu indico pra todo mundo Tá galera? Bom, então Analisando isso daí Que a gente viu Né? O range Que eu acredito Que um jogador Mediano Vai sair Donquibetando No turn Né? Então não teve Aposta no flop E no turn Ele decidiu Sair liderando Essas são as mãos Que eu acredito Que um jogador X vai jogar Então em relação A esse range A gente tenderia A foldar Tá? Agora se for Um jogador Muito agressivo Que eu sei Que ele vai me blefar Porque eu já vi Ele blefando Aí a gente dá call E reavalia No turn No river Tá? Tá legal galera? Até aí? Vocês entenderam? Tem alguma dúvida Quanto a isso? Ah, o Gabriel Estou falando De early game Que vai ter 60 blinds mais Pra chegar No mid game Com 25 blinds mais Claro que 10, 15 blinds Não vai ser possível Fazer isso Não É sim Gabriel Mas o que eu digo É assim Pra gente entender Onde tá Né? Onde o O B10TV Tá se perdendo Ali Onde ele tá Perdendo o ficho O momento exato Seria legal a gente Fazer uma análise Do torneio dele Né? Pra gente conseguir Perceber melhor Mas de repente Eu vou pegar agora É Mas de repente Isso que eu tô falando De como jogar No early game E tal Pode ajudar bastante ele Só uma dúvida Essas aulas Estão em qual Playlist do YouTube Eu vou mandar aqui Tá? A de range Que eu acredito Que é o que a galera Precisa E tem Lá no meu YouTube Tem uma playlist Só da Intelipoker Só com as aulas Da Intelipoker Então lá Pra quem quiser Tem todas as aulas Tá galera? Análise de Moussa Tem falando de Torneio Turbo Torneio 6 Max Textura de Bordo Conceitos Fundamentais De Cibete Batsize O que fazer Com cada Stack Vou colocar aqui Vou colocar aqui No chat Tá? Aí quem quiser ver As outras aulas Tem lá também Vou só ver Se é essa Mesma Não O Marcelo Faria Tá falando Então nesse range O conceito do range Do por que Eu foldaria Mas isso que o Marcelo É muito importante Porque quando eu tenho 15 blinds No big blind Ou quando eu tenho 40 blinds No big blind Eu vou jogar Diferente As mãos que eu vou jogar Vão ser diferentes O range é outro Por isso que é importante Saber como jogar Com cada stack Também Porque eu vejo Que muita gente Se perde Às vezes tem pouca ficha E acaba pagando Com mãos que não deveria Porque você não tem Arsenal Que a gente fala A gente não tem Fichas Ferramentas Suficiente Para desenvolver Pós-flop O Souza A Campos Tá perguntando Se eu sempre fui calma Eu não sou calma Não Sou normal Bom galera A ideia é de Pote-Control Mas obrigada É um elogio isso O conceito de Pote-Control É esse Então se você tem Uma mão Basicamente Resumindo tudo Isso que eu falei Porque eu acho Que ficou um pouco Cansativa a aula hoje Então talvez Algumas coisas Tenham se perdido O que é muito importante Que a gente compreenda Se você não tem Uma mão muito forte O ideal é que você Controle Que você Aposte menos Que você Dê check Mas sempre Levando em consideração O range do cara Se eu apostar aqui Aquele conceito De valor e blefe É magnífico Para a gente entender Em quais Bordos Em quais Flops De repente É melhor a gente Dar check O mais importante É isso O quanto eu vou arriscar Em relação ao quanto Eu vou ganhar Em relação ao range do cara É muito relação Né gente É muita coisa Para analisar Mas é isso Renatinha Entendi né Está muito confuso Manda a mão Manda a mão Manda a mão lá Na intele Coloca lá no 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 fórum Que a gente vai Discutindo aqui E esses conceitos Das aulas separadas Quando a gente Está fazendo A live session Ou quando a gente Está discutindo mão Junta tudo E a gente consegue Entender um pouco melhor Aqui nas aulas específicas Às vezes Fica um pouco maçante Né Mas é legal Para a gente entender A teoria do jogo Também né Eu sei que é chato Que é muito mais legal É só jogar Mas isso é muito importante Para que a gente evolua Tá galera É Bom Falando sobre Vamos falar de coisas boas Gente Vamos falar de TechPix Estou brincando Algumas pessoas Não estão aqui hoje Outras estão Sempre acompanhando as aulas E eu vi Que tem gente nova hoje Então O que a gente combinou Para quem está chegando Hoje e não sabe A gente estava pensando Em fazer um home game Da galera da Da aula né Que assiste a aula E daí a ideia Era que eu desse a senha Durante a aula Para a gente jogar Só a gente Para não entrar a galera De fora Só que o que acontece Eu não sei colocar a senha No torneio galera Se alguém soubesse Tem como Eu procurei Não achei Então o que eu fiz Eu mudei o A senha Do home game Porque a maioria de vocês Provavelmente não estão No meu home game Porque faz muito tempo Que eu não Não crio torneio Eu criava em 2014 Então Muita gente Não Não deve Não deve estar registrado Só que o que acontece Aí a galera Que já está no home game Eu acho que eles recebem Um e-mail Falando do torneio Então pode ser Que eles participem também Não Sem problemas O André está falando Que vai poder assistir A gente já acabou Na verdade Só estou falando Sobre um home game Que a gente vai fazer Toda semana Então depois você dá uma olhada Se você quiser participar Você vai ser bem vindo Tá André Muito obrigada Pela sua presença Então como que a galera Sugeriu pra fazer A gente faz o home game Hoje por exemplo Terça-feira A gente vai fazer o home game No domingo E na última Na última aula do mês Como é live session A gente vai fazer o torneio Depois da aula Beleza Fred Eu vou Eu vou perguntar Vou ver quem faz home game Eu não sei mesmo Tá Como é que faz Então primeiro Eu vou deixar assim Até eu ver Se eu consigo Em algum lugar Ver se dá pra gente fazer Ou se eu tenho como Criar um outro home game Eu não sei se é possível Se eu conseguir criar O outro home game Ótimo Porque daí eu crio Só da Intelli E eu passo a senha Aqui pra vocês Então Deixa eu ver aqui As informações Sobre premiação Eu não sabia muito O que dá Como eu falei O Beer Sommelier Deu uma ideia Muito legal Hoje ele não tá aqui Mas O que o Beer Sommelier Falou Ele deu essa ideia Eu achei bacana A pessoa que perder Uma mão No nosso home game Com uma chance De ganhar de 95% Ou seja A pessoa que tomou Uma bad beat Monstra Ganha uma review Comigo Então é legal Porque todo mundo Que tá aqui na Intelli Quer evoluir Então É bacana Porque é um prazer Pra mim poder Ajudar De alguma forma E vocês evoluem Também Então Eu quero que Quem achar Que tomou Uma bad beat Monstra Salva a mão No Boom Player E depois a gente Dá uma olhada E eu vou analisar Um review Por torneio Se rolar Essa bad beat Eu coloquei Um valor simbólico Aí pra mesa final Só pra gente De fato Ter alguma premiação Mas a ideia Do home game É a interação Mesmo De a gente Jogar junto Dar risada Tá Então o campeão Ganha 2 dólares E o segundo Até o oitavo Ganha 1 dólar E eu tenho Algumas coisas Aqui do Poker Stars Tá galera Então Ainda tem o baralho Coisas assim Então De repente O campeão Pode ganhar Alguma coisa extra Tá O ID do torneio É esse daí E a senha É treinamento Xx O nome do home game É Pokerlandia Então Nesse domingo Vamos fazer Dessa forma Tá Eu não vou divulgar Em lugar nenhum Justamente pra ficar Só pra galera Que assiste a aula É Se vocês tiverem Outra ideia De como fazer Ou souberem Como colocar senha Ou se dá pra criar Outro home game Eu vou procurar Essas informações também Mas se vocês souberem Me dar um toque Tá Lá no Aí tem os meus contatos Todos são xxx Então é fácil de me achar Eu sempre respondo Pode ser que demore um pouquinho Mas eu sempre respondo Então quem puder Me ajudar com isso Ou se vocês tiverem Outra ideia Tá legal É Então Se for aberto Eu não sei se vai lotar Mas se eu divulgar Acaba lotando Mas eu não vou divulgar não Só aqui na aula mesmo É Mas eu acho que Quem tá inscrito No home game Recebe e-mail Então eu não sei Dessas pessoas Quem vai Participar Tem mil pessoas Escritas no home game Mas faz muito tempo Também Então não sei Se essas pessoas Jogam ainda E se vão querer participar Não lembro Quem tinha falado Para fazer no final do domingo Aí as pessoas acharam ok Eu marquei Para as 17 horas Para a gente testar Se vocês acharem Muito tarde Ou muito cedo Enfim Ou outro dia da semana A gente vai Readequando Eu falei no domingo Porque como eu tô fazendo curso Tô fazendo faculdade Tem alguns dias da semana Que eu não jogo E eu queria participar Também do home game Para a gente dar risada Porque a ideia Como eu falei Desse home game É a gente jogar E interagir Beleza? Tichinha Coloca algo na sua cabeça Não tem balte em money Mas alguma coisa Como tu citou Boa Helderneck Então vai ser isso Quem me derrubar Vai ganhar Pera aí Que eu acho que eu tenho aqui Vai ganhar um baralho Do LAPT Não existe mais Mas é um baralho Do Poker Stars Que é bem legal Deixa eu ver Se eu consigo achar ele aqui Para mostrar para vocês Aqui Quem me derrubar Vai ganhar um baralho Do LAPT Beleza? Aí nos próximos A gente vê Vou ver se eu tenho mais baralho Se não A gente bola alguma coisa Tá certo? Bom, é isso galera Por hoje é só Muito obrigada Pela presença De vocês aqui Mais uma vez Muito obrigada Por me aturarem E domingo A gente se vê Então E se vocês Conseguirem achar Alguma coisa Tiverem alguma dúvida Estou à disposição Beleza galera? Que bom Que vocês gostaram Qualquer coisa Estou à disposição Tá bom galera? Obrigadão aí Pela presença Até domingo então Beijo Tchau 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 Tchau